Atenção, atenção! Animais, quando estão mancando ou também quando estão com paralisia ou parestesia de membros, nem sempre é por problemas na coluna e nas articulações. Pode ser também por outros motivos neurológicos centrais, não só periféricos, por exemplo, como a doença do carrapato também. Em protozoários também podem fazer isso. Uma questão de uma inflamação crônica, ocasionando um acometimento nos nervos periféricos, superficiais e profundos, acometendo a questão motora. Então, sempre os exames complementares, principalmente um hemograma completo e pelo menos uma bioquímica básica, é fundamental na clínica para que a gente consiga realmente fazer um tratamento direcionado. O meu paciente...